Oi, pessoal! Vamos terminar a nossa blusa. Olha só que legal, e a gente entrou na reta final, vamos fazer as manguinhas. Pra quem tá chegando agora, perdeu a primeira aula, na legenda desse vídeo, eu vou colocar o link para a aula 1, onde você vai fazer toda essa parte aqui comigo, tá? É só clicar, começar a parte, depois você volta aqui nesse vídeo pra gente finalizar a peça. Tá bom? Então, vamos lá fazer a manguinha, vou prender o meu fio aqui, ó, no primeiro ponto alto. E a gente vai começar a distribuir os pontos altos em carreiras, em espiral, como fizemos no corpinho da blusa, pra não marcar essa peça. Já prendi... Venho aqui no primeiro ponto alto, ó, trago meu fio, uma correntinha, olha só, não vou fazer três correntinhas pra subir. Laço, vou no ponto seguinte, faço meio ponto alto, no seguinte, um ponto alto. E assim, eu vou distribuir, olha, um ponto alto em carreiras, em espiral, pra não marcar, não fazer aquela cicatriz... Que surge com a finalização das carreiras, olha só que bacana. Então, aqui, por toda a abertura da cava, eu não vou fazer nenhum ponto de diminuição, tá? Um ponto alto pra cada um, começamos desse lado, vou circular, distribuir um pontinho, volto com vocês. Aqui, olha, no último ponto alto, antes daqueles pontos de aumentos, tá? Então, é só fazer um ponto pra cada um. Olha, vai ficar desse jeito, cheguei naqueles pontos altos dos leques, eu tenho um ponto alto aqui e outro ponto alto aqui. Então, cada um desses pontos do leque, ó, eu vou colocar dois pontos altos. Um, mais um, pegando aquele último lequezinho, tá vendo, ó? O leque tá aqui, nós fizemos seis pontos, então, eu trabalhei sobre um ponto e pego o outro leque lá do outro lado, ó, ele tá de cabeça pra baixo aqui, aqueles seis pontos. Pego o primeiro ponto e faço dois pontos altos também. Ajusta bem, pra ficar bem fechadinho, com o menor número de buraco possível na sua blusa, tá? Agora, chegamos aqui, olha, no início da carreira, onde nós fizemos uma correntinha. Pra não ficar buraquinho aqui nessa emenda, olha o que eu vou fazer. No mesmo lugar, eu vou pegar metade do ponto alto, e no primeiro pontinho, eu tiro metade também. Laça naquele primeiro pontinho inicial. Então, são dois pontos altos fechados juntos, ó. Só pra não ficar nenhum buraquinho aqui, tá? Na união. E agora, já trabalhei nesse primeiro ponto, vamos fazer várias carreiras de ponto sobre ponto. Sem finalização, porque a gente não fez aquele ponto baixíssimo com três correntinhas pra subir, tá vendo? No final da carreira, a gente faz aquela finalização de ponto baixíssimo, só lá na última carreira, pra não marcar a peça, tá bom? Então, aqui a gente vai circular agora, ó, ponto sobre ponto, por algumas carreiras, pra atingir o comprimento da blusa. Depois, a gente vai fazer o ponto puff e o ponto barra, tá? Só distribuir carreiras de pontos altos. Vou fazer aqui, e volto pra mostrar pra vocês. Pessoal, vamos lá. Trabalhei algumas carreiras, e essa manga, pra idade de um a dois aninhos, precisa ter entre 30 e 31 centímetros. Sem contar aqui a golinha, ó, essa parte aqui que a gente trabalhou pontos em relevos, tá? Então, você vai contar a partir da cava do decote, tá? Sem contar a golinha que a gente já fez, ó. Medi linha reta, eu tô com 25 centímetros. Eu vou parar por aqui, porque eu vou fazer a carreira de ponto puff e as carreiras do ponto barra. Eu trabalhei uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove carreiras. Olha, a partir da cava, eu tenho 14 centímetros e meio, tá? Isso varia muito de criança pra criança, eu tô seguindo a tabela de medida padrão de vestuário. O que vocês acham fácil na internet, é só colocar tabela de medidas para vestuário infantil, que a gente costuma achar em todos os tamanhos, tá? Então, aqui agora, olha, trabalhei ponto sobre ponto, sem diminuição. Vocês vão contar aí a quantidade de carreiras que vocês fizeram, tá? Pra atingir essa medida aqui, ó, de 26 centímetros. Pode ser que você fez mais ou menos, porque o outro bracinho precisa ter a mesma quantidade, né? Então, olha lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Mas, a gente não finalizou a carreira ainda, tá vendo? E eu não vou finalizar a carreira, ó, aqui nessa parte de cima. Eu vou continuar pra finalizar ela aqui, ó, na parte de baixo, tá? Então, só vou fazer os pontos altos que faltam pra chegar nesse ponto aqui. Olha lá, prontinho. Parei com o meu ponto aqui, olha, nessa parte na linha final aqui da cava. Tem o degrauzinho da carreira, vamos fazer um ponto baixíssimo direto no ponto seguinte, ó. Eliminamos o degrau. Agora, a gente vai começar a carreira do ponto puff tombadinho. Então, eu faço três correntinhas pra subir, vou no ponto seguinte, faço um ponto alto, laço. Aqui, olha, no buraquinho entre os dois pontos, eu vou puxar as três laçadinhas. Uma, duas, três. Tiro todas menos a última, fecho o meu ponto. Laço, pulo um ponto de base, vou no seguinte, um ponto alto. Laço, vou no ponto que eu pulei, puxo as três laçadinhas. Uma, duas, três. Laço, tiro todos menos a última, ó, e finalizo o meu ponto. Vamos fazer da mesma forma que fizemos na barra, contorno aqui todo o punho da blusa. Contornei, nesse momento, você conta quantos pontos você fez aqui, ó, pra fazer a mesma quantidade na outra manga, tá? Agora, a gente vai fazer uma carreira de pontos altos, porém, a gente vai fazer diminuição, pra gente fechar um pouquinho esse punho. Finalizando aqui com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer assim, ó, um ponto e uma diminuição. Um ponto e uma diminuição. Então, três correntinhas pra subir, que é o meu primeiro ponto. Laço, pego metade do ponto seguinte, laço, metade do ponto seguinte. Então, eu tenho dois pontos altos, que agora eu vou fechar fazendo dois pontos fechados juntos, uma diminuição. Olha, no seguinte, um ponto alto. Agora, os dois seguintes, eu vou fazer diminuição. Metade do primeiro, metade do segundo, laço, tiro tudo, tá? Então, nós vamos seguir dessa forma, contornando aqui um ponto e uma diminuição até o final. Pra gente começar o ponto barra e com essa abertura um pouco menor aqui no punho. Um ponto e uma diminuição até o final da carreira. Um ponto alto e diminuição, gente, dois pontos altos fechados juntos, tá? Cada um no seu ponto de base. Cheguei aqui no final, não parece que fechou tanto, mas já diminuiu bastante aqui a quantidade de pontos. Agora, vamos fazer o ponto barra dois por dois, como fizemos aqui no cos. Finalizo a carreira na terceira correntinha, fazendo um ponto baixíssimo. Pego meu primeiro ponto, um ponto baixo e duas correntinhas. No seguinte, que nós fizemos a diminuição, olha lá, temos dois pontos fechados juntos. Então, agora, esses dois pontos formam um só, tá? Então, eu pego os dois que eu fechei juntos. Mais um pela frente, ó. Por isso que agora a gente vai ver que vai diminuir bastante. O próximo ponto por trás. Olha, os dois pontos altos que nós fechamos juntos. Quando eu fizer esse movimento, eu tenho que pegar os dois pontos, tá? Então, aqui não tem mistério. Você vai fazer dois pontos altos pela frente e dois pontos altos por trás, tá? Até o final, vai repetir a quantidade de carreiras. E se você quiser, pode fazer menos ou da mesma quantidade que tem aqui no punho. Então, eu vou distribuir e volto pra mostrar pra vocês. Eu fiz aqui a carreira de ponto puff, aquela carreira de pontos altos com diminuição. E depois, fiz três carreiras do ponto barra. Já são suficientes aqui pra dar um punho bacana. Vamos finalizar a carreira na terceira correntinha, fazendo um ponto baixíssimo. Já cortei o meu fio e vou arrematar aqui por dentro, escondendo a ponta do fio. Sempre afastando ele da borda, tá? Olha lá, gente. Fica um punho bem legal. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa com a outra manga. A mesma quantidade de carreiras, a mesma quantidade de pontos. Olha que lindo que vai ficando. Então, eu volto já com a próxima manga finalizada. Olha lá, pessoal, terminamos as duas manguinhas. Olha que peça linda, muito fofinha, bem quentinha. Olha, não ficou vazadinha, vai proteger bastante. Aqui na golinha, a gente vai simplesmente virar. Nós vamos usar ela assim, ó. Bem legal, muito confortável, né? Vamos conferir as medidas finais. A largura da nossa blusinha ficou com, olha só, trinta e dois centímetros. Então, a circunferência total ficou com sessenta e quatro centímetros. O comprimento final, que você pode fazer maior, se você quiser. A minha aqui, olha, do ombro até a barra final, ficou com trinta e três centímetros. Eu usei três novelos, e aqui está a sobra do meu terceiro novelo. Que você pode aproveitar pra investir no comprimento maior. Ficou muito legal, muito fofinha. Olha que legal, gente. Ficou incrível, eu adorei o resultado, bem quentinha. Tá bom? E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado da aula. Não esqueçam de compartilhar os seus trabalhos. Me marca, me chama lá no Instagram pra ver Renata Vieira Crochê. Um beijo, gente! Até a próxima aula!